É isso mesmo, galeria do reggae, galeria do mal. Os caravóis e eu decidi fazer do nada aí um vídeo zoca. Adoro beijo na boca. Tudo em primeira pessoa aí, nessa cidade de web aí. Deixa o Lysk e vamos bater aí dois Lysk. Deixa um comentáriozão aí, tamo junto. Jesus amado. Olha isso aqui. Tiro sai em cima. Não sai na crosshair vermelha, sai na bolinha de cima, né? Meu Deus, na mira fixa, branco. Ó. Pega a move, parece que eu tô jogando Warzone. Olha isso. Isso me deixa muito encantado, não sei porquê. Vai ser só o crime pagela agachando. Dá pra boostar aqui, ó. Será que dá pra speed boostar? Primeira pessoa. Vamos ver. Partiu estragar o KD. Olha isso. Ai. Nossa Senhora. Isso é louco. Parece que eu tô me sentindo jogando Warzone. Nossa Senhora. A move é só pra frente. Meu Deus. Meu Deus. Speed boosta primeira pessoa. Gelo agachado. Olha esse crime. Que é a primeira pessoa. Calma. Opa. Pelo menos um, vai. Meu Deus. Será que dá pra fazer uma ação assim? Imagina, ó. Vou vendo pixel. Em first person. Ainda mais que eu tô com a config aqui da FOV no máximo aqui na primeira pessoa. Olha. Opa. 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 Pã. 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 Speed boosta. Olha o speed boost de primeira pessoa. Dutorials de speed boost de primeira pessoa. Ó. Ó. Meu Deus. Meu Deus. Meu Jesus amado. Morri pro fake do Grindel. Em primeira pessoa. Olha esse crime. Não dá pra ver nada. Porque a primeira pessoa aqui, ela estica tudo. Deixa tudo lá longe com essa config. Ai, 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 ai. Pinadeira do cranco. Ó. Eita, nós. Ai. Ai, pelo menos dá pra levar um outro, ó. Olha. Esse aqui não dá. Nossa. Nossa. Speed boost de costa. Pra cruzar. Nossa. Gelo agachado. Gelo agachado. Essa é a move. Pulo do pato. Jesus. Jesus amado. Que que é isso, meu Deus. Eu espero que eu tô jogando o Warzone com Warframe. Combat e Armas. Crossfire. Opa, opa. Opa. Negócio é ruim. Mas a mira tá um pouquinho em dia. Ó, ó. Ó, ó. Crosshair. Quase não rolas. Meu Deus. Quero ver como vai ser o modo fuzil nisso aqui. Ai, ai. Uma flickada de mira. Mira. Boca a pixel de primeira. Opa, opa. Ó. Nossa senhora. Rolado. Movimentado. Meu Deus. Quad Warzone. Nossa, o cara tá agachando. Como que ele tá agachando se aqui não dá? Meu Deus. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Eu não pego os tiros. Nossa senhora. Ó, ó. Pã. 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 Meu Deus. Credo. Credo. Que bagulho bizarro. Vamos ver como é o modo fuzil nisso. Nossa senhora. Nossa. Vou pegar G3. Calma aí. Nossa senhora. Olha. Combat Arms. Agora sim. Agora pronto. Nossa. 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 Tô jogando Point Blank. Gila agachado. Ai. Nossa. De fuzil não dá. De fuzil não dá. De fuzil não vou matar um. Graças a Deus. Dá pra rolar bugado? Nossa. Dá pra rolar bugado. Nossa. Não vou matar nem o FK. Matei um. Pelo menos um. Um fica pra conta. Um fica pra contar a história. Opa. Opa. Calma. Ai meu Deus do céu. Gela bugado. Rola. Nossa. Gelo bugado. Nossa. Dois pra conta vai. Mais difícil do que eu achava. Imagina os caras mudam o competitivo do 5M pra ser todo mundo assim. Cê é louco. Ai. É isso aí. Ai. Opa. Ué. Até que é legalzinho assim ó. Devia ter um modo né. Primeira pessoa. Imagina as ações começam a ser só em primeira pessoa. O que vocês acham? Ó. Modo combate. Speed boost primeira pessoa. Toma. O que que é isso? Meu senhor amado. Pô. Até que a movie é gostosinha pô. Primeira pessoa. Pá. Aqui ó. Parece que fica rapidão o boneco. Só que não funciona a crosshair vermelha ali. Ai. Ai. Mirabamba do cranco. Ó. Ó o trekking. Opa. De PT minha filha. Meu senhor amado. Ó. Vamos tentar bugar pixel. Ó. De direito. De direito. Não tô ouvindo os caras. Não consigo ver. Ai. Rola as bugar de gelo agachado no bruto. No. Nossa. Que bagaceiro do que. Olha. Ai. Ai. Speed boost. Movimentação em saboada. Pô. Dá pra boostar pô. Na primeira pessoa lá. Pá. 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 Nossa. Nossa. Speed boost. Ó a movimentação em saboada. Pôr de gelo agachado. Cadê? Ó. Ó. Jesus. Nossa. Speed boost. Ó. 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 Fala pro gato. Tô. Que isso. É a saga. É a saga. Nossa. Speed boost. Speed boostou. Pnou os tiros. Tirou a mira. Jesus. Jesus. Jesus amado. É uma decadência de movimento. Ó. Mas até que dá pra dar uma movimentada, pô. Não é tão ruim assim não. Ó. Relaxa. Não é tão ruim assim não, né? Ai. Ó. Ó. Meu Deus. Ó. Vamos tentar movimentar na cara do cara. Ó o boost. Ó o boost. Será que faz alguma diferença na tela do cara? Ó o boost em primeira pessoa? Se duvidar deve ver sim, até mais. Opa. Não dá pra ver os caras. Nossa. 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 Que doideira. Ai. Nossa. Nossa. G. Jesus amado. Ai. Ai. Nossa. Mas assim. Se fosse um modo. Todo mundo em primeira pessoa. Se der uma treinada a isso aqui. Fica da hora, hein? Fica diferenciado. É uma maneira nova de roleplay zardo. Vai vir. Ó. Cadê? Pode que a mira assim na primeira pessoa fica muito bamba. Não sei. Ó. Nossa. Nossa.